O governador José Moraes Souza Filho começou a coletiva afirmando que todos os servidores do Estado vão receber os salários em dias até dezembro. Vamos pagar religiosamente em dia o 13º salário, vamos pagar o mês de dezembro, ninguém precisa fazer terrorismo para com o funcionalismo público. A maioria das perguntas dos jornalistas foram relacionadas às denúncias e crise do governo. O governador falou sobre pagamentos atrasados e obras paradas. Desde que eu entrei, nós não recebemos nada de recurso desse tipo, é por isso que muitas das obras, a maioria delas são mais de 700 obras, mas a maioria delas está parada justamente porque nós não recebemos um real desses recursos, desses financiamentos conseguidos pelo ex-governador Wilson Martins. Muda o governador, o governo, ele é impessoal, ele continua, então não vai ter nada de prejuízo para nenhum fornecedor, para nenhum construtor, ele continua e se ele tiver tudo legal, fazendo a obra legal, eu quero crer que o próximo governo não vai retalhar essas pessoas que não tem nada a ver se for levar para o lado político. A coletiva com a imprensa durou 40 minutos. O governador disse que essas críticas na mudança de governo são consideradas normais e que sempre acontece. O governador negou ainda essa crise que vem sendo divulgada pela imprensa e por várias categorias que continuam de greve. Atraso sempre existiu, desde os outros governos passados, todo governador nunca pagou conta em dia. No final, pedimos para o governador avaliar o governo Moraes Souza Filho e que nota ele daria de 0 a 10. Daria 9, foram 9 meses, 1 ponto por mês. Até porque fizemos muitas coisas boas.